O TOUR DE FRANCE Os ciclistas depois vão passar na realidade. Aqui vamos com... Só para não interromper o senhor, esta é a primeira etapa. Vamos começar em Copenhaga. Sei que pode parecer estranho o facto de estar o TOUR DE FRANCE a começar em Copenhaga, mas já lá vamos abordar essa situação. É um contrarrelógio de 13 km e que pode já aqui definir algumas coisas, poucas, esperemos. Nós vamos com a equipa da Jumbovisma tentar que Roglic tenha a sua primeira vitória e tente destornar Pogacar, que foi o vencedor das duas últimas edições. Aqui para o contrarrelógio não vamos com Roglic, curiosamente. Vamos com Tom Dumoulin. Uma das edições que fizemos aqui à equipa, porque ele é um ciclista que esteve afastado. Ele é um grande ciclista, mas esteve afastado porque decidiu, por motivos de ansiedade e assim, e não estar satisfeito com o ciclismo. Então, decidiu afastar-se durante uns tempos, assim aconteceu, voltou, voltou forte. Vamos ver o que é que ele é capaz também de nos ajudar aqui e, para já, começar com ele aqui também no contrarrelógio. Ele que era à data campeão nacional dos Países Baixos. E daí também ter esta camisola diferente de todas as outras. Estamos já aqui na etapa, a tentar fazer um melhor tempo com Tom Dumoulin. É claro que o que nos vai interessar é Roglic, mas depois aqui também é preciso que Tom Dumoulin esteja motivado. E então vamos tentar aqui fazer também um bom tempo para depois ele nos ajudar ao longo da prova. Este é um primeiro episódio mais curto, claro, porque é um contrarrelógio de 13 km. Depois teremos etapas mais longas, as de montanha, claramente, serão mais longas do que as de sprint. Ao longo do tempo também teremos, claramente, alguns minutos para explicar algumas coisas que possam não perceber de ciclismo. Não sendo nós uns expertos, também vamos tentar aqui trazer algum conhecimento das coisas e dos ciclistas, dos próprios ciclistas, do próprio tour, que é uma prova interessante sempre. Estamos aqui já no ponto de intermédio, um bom tempo, 7h44, Bissager lidera, na geral, aqui no ponto de intermédio, no Vanarte, que é nosso grande candidato à camisola verde, à camisola dos pontos, que também vamos tentar ganhar. Vamos tentar ganhar, no fundo, muitas camisolas, mas ao longo das próximas etapas, depois poderemos ver isso mais a promenor. Eu aqui quase que caio com o tom de mulã, mas não estou a fazer um mau contrarrelógio, 3 km para o final. Se quiserem depois continuar a ver a série, já sabem, é só subscreverem o canal também. Podem-nos visitar também em salãojogos.net. Também temos o programa da BTV, o Salão de Jogos, que passa às terças-feiras e ao longo da semana também, algumas repetições. Vamos aqui dar um pressing final. Já temos o speaker a dizer go, 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 por isso vamos embora. Contrarrelógio que é um de cada vez, claro. E este último quilómetro, vamos dar o tudo por tudo ainda, para tentar chegar à Avant. Já não sei se apanemos Bissager, já é difícil. Provavelmente vamos ficar aí uns 20 segundos do primeiro lugar. Vamos então ver aqui a classificação. Não foi um mau contrarrelógio. Para começar, aí está. Nós ficámos a 24 segundos. Bissager ganhou. Gana em segundo, Vanarte terceiro. E está a Bissager, vai receber as camisolas. Camisola da etapa. Ganhou, venceu a etapa. Aqui não leva camisola, neste caso. Sobe ao pódio. Bissager vai subir ao pódio todas as camisolas, claro. Que venceu. Tem menos de 25 anos e então vai ganhar também a camisola da juventude. Camisola amarela para a segunda etapa. Bissager, camisola verde. Camisola dos pontos. Camisola branca. A da montanha ainda não leva, mas leva a branca, que é a camisola da juventude. Leva todas as classificações para amanhã também. Interessa ver ali Nelson Oliveira em oitavo, com a 9 segundos. E depois Roglic e Pogacar, ambos a 11 segundos. Os dois fizeram o mesmo tempo. Tudo por hoje. Muito rápido hoje. A etapa foi rápida. E amanhã estamos de volta para uma segunda etapa, ainda em solo dinamarquês. E amanhã estamos de volta para uma segunda etapa.